Abertura 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 Parabéns doce, meu Deus do céu Eu não sou um olhar do silêncio Eu não vivo do silêncio Sinto a presença do teu 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 Maravilhoso, porque o meu Deus do céu Eu não sou nada Sinto a presença do teu 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 Fé, a minha vida, eu te conselho, o que eu tenho, como eu te amo, como eu te quero, o que eu gosto, ao ser ver a minha vida, eu te conselho, o que eu tenho, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo, Seu amor, eu sei que sou Eu acho um forte, eu não sei Maravilhoso, meu Deus, eu sou Eu não sou nada Eu não vi, eu não vi Sinto a presença, meu Deus Sinto a presença, meu Deus Como eu te amo, como eu te quero Se eu me pronto ao seu pé A minha filha, eu te contado Eu não vi que SaaS, meu Deus Que eu não vi, eu tenho Eu não vi, eu não vi, eu te contado Eu não vi, eu não vi, eu não vi Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Tem povo de Deus aqui? Estavam lá, Deus. Tem povo de Deus aqui? Vamos chegar pra frente. Vamos chamar pro Senhor Jesus. Vamos. Que Ele merece. Amém. Tem povo de Deus alegre aqui. Vamos chegar. Fica com vergonha não. Deus merece o seu louvor. Amém? ... ... ... ... ... Música 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 Então vamos todo mundo assim